Aí pessoal, dia 1º de março, feriado de carnaval, eu passando aqui ó, pela pista, avistei essa senhorinha aqui ó, sentada sozinha em Deus, aí eu vim aqui, parei e perguntei a ela se ela queria uma água, não foi? Se ela queria uma água, se ela tinha alguma coisa pra comer, aí eu parei, me comovi com isso e com certeza vou estar ajudando ela aqui com alimento, com a comida, rei das moedas, ele faz trabalho social, falei pra ela que vou estar trazendo comida pra ela junto com a minha esposa, com a minha família, aí vou estar dando aqui umas condições pra ela, pra ela poder beber uma água, beber um suco, comer uma comida, né? Você não precisa? Fala aí. Aqui, segura aqui ó, aqui ó, tá vendo pessoal? Se cada um fizer um pouquinho, ajuda muito, juntos somos mais fortes, aí ó, tô trabalhando no mototáxi, na correria, parei pra dar uma força a ela, é seu, tá bom? Vamos junto.